E agora uma notícia para quem sonha em gastar menos na hora de encher o tanque, já pensou? Que tal ir de Foz a Curitiba a cortar o estado usando apenas 6 litros de etanol e gastando menos de 12 reais de combustível? Pois é, estudantes de Pato Branco mostram que é possível, só não pode ter pressa. Nem de longe eles são campeões de velocidade, mas tem o consumo de combustível sonhado por qualquer um. Quem é que não gostaria de ter um veículo que faz 108 quilômetros com 1 litro de etanol? Os donos dessa tecnologia não revelam muitos segredos, mas adiantam que o desenho e o material usado na parte externa são fatores que ajudam nessa economia. Foram 5 anos de pesquisa e experiências até chegar a esse resultado. Na hora que a gente está projetando lá dentro de sala de aula, a gente não consegue ver a pressão que é na hora de dar um projeto e fabricar ele, né? E ele dá certo. O carrinho preto é movido a etanol, o branco a gasolina. O desafio desses estudantes é aplicar as tecnologias já existentes na indústria automobilística e aumentar a eficiência de combustível, ou seja, fazer com que andem mais gastando menos. No mês passado, eles provaram que estão no caminho certo. Ganharam o reconhecimento do campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com direito a autógrafo na lataria do carro. É que esses dois carrinhos participaram de uma maratona universitária de eficiência energética na pista de Interlagos. Competiram com grandes universidades. O movido a álcool ficou em terceiro lugar. Já o a gasolina, em sétimo lugar, fez 152 quilômetros com um litro do combustível. Para a competição do ano que vem, o pessoal já fez um estudo com algumas alterações necessárias para abrigar pelo primeiro lugar. Uma das mudanças é no peso do carrinho. Ele precisa perder alguns quilinhos para se tornar mais econômico. Só que, para isso, essa galera está precisando de patrocínio. Já não dá mais para competir com um motor mecânico sem injeção eletrônica, muito menos com essas rodinhas improvisadas de bicicleta. A universidade pode nos dar suporte intelectual, profissional. Só que financeiro, a gente tem que acabar buscando com as empresas. É devagar, mas já é um começo, né? E se você é um empresário, entusiasta da pesquisa científica e ficou interessado, pode patrocinar esses estudantes. Para isso, basta procurar a UTFPR de Pato Branco e falar com os coordenadores de engenharia mecânica e de engenharia elétrica. A UTFPR de Pato Branco e falar com os coordenadores de engenharia mecânica e de engenharia mecânica e de engenharia mecânica e de engenharia mecânica. E aí